Oi meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês sobre duas variedades de tomate que eu vou plantar e também queria dizer para vocês aí, para você que trabalha com tomate determinado e você também que trabalha com a outra variedade que é o indeterminado eu já estou com duas opções aqui que eu vou trabalhar com dois tomates como eu vou trabalhar com um tomate determinado e o outro indeterminado tem muita gente fazendo a pergunta qual é a diferença e aí eu quero estar aí compartilhando para vocês lembrando que esse daqui é o tomate determinado, me estaca eu quero sempre estar aí compartilhando para vocês e mostrando como você deve estar aí conduzindo ele na hora que você fazer o plantio na terra que a gente faz as mudas e depois vai para a terra e aí lá eu quero compartilhar para vocês sobre como você está aí fazendo as condução ele tem diferente aí, umas regras do tomate indeterminado e aí eu vou trabalhar com essas duas variedades para estar ajudando você aí que nunca trabalhou com tomate desse aqui indeterminado, me estaca e para você também que nunca trabalhou com tomate indeterminado também vai ajudar bastante você e eu vou trabalhar com ele também e aí eu vou estar sempre aí compartilhando para vocês falando sobre as conduções do tomate determinado e o tomate indeterminado para ajudar você se você trabalha com tomate indeterminado e não sabe como é a condução do indeterminado eu vou ensinar e se você trabalha com tomate indeterminado e não sabe trabalhar com tomate indeterminado eu também vou compartilhar a mesma coisa vai ajudar bastante você por isso que eu lhe peço se inscreva no canal, ative o sininho da notificação porque assim que eu postar um vídeo o Youtube manda notificação para você se inscrever e você vai ser notificado e você não vai perder nenhum conteúdo para estar aí aprendendo como você conduzir ou tomate determinado ou indeterminado vou estar aí na prática mostrando passo a passo para vocês e outra coisa muito interessante também que eu queria dizer para vocês sobre a lua muita gente não acredita outros acreditam sobre a quadra da lua qual é a lua ideal aí de estar someando semente aqui para mim eu gosto de dar nova para crescente como agora a lua está na nova e aí está indo para crescente são uns bons plantios aí de semente de tomate, de pimentão e de pepino já tem vídeo no canal vou deixar o link logo abaixo aí para você ver qual a lua ideal outra coisa também interessante é sobre como você está aí misturando esse substrato para você ter umas mudas com mais vigor ela sai mais rápido sai bem com boa sanidade já tem vídeo no canal também eu ensinando como você faz a mistura é top de linha são já feita aqui o teste e eu trabalho dessa forma e estou compartilhando para vocês e lembrando para vocês uma coisa fica atento tudo o que eu faço e compartilho para vocês já é feito o teste nas minhas roças de duas ou três vezes ou até mais para me estar aí compartilhando para vocês porque eu sempre assim e antes de compartilhar para vocês já vem aí já com várias roças eu fazendo o teste nas minhas roças e compartilhando para você para ter aí uma grande segurança entendeu? fica a dica para vocês sempre assim qualquer tipo de coisa que eu faço isso aí já vem da prática já mais testado para me estar aí compartilhando para vocês com segurança fica a dica para vocês valeu? então se você quiser dê uma olhada como misturar o substrato tem vídeo no canal também é outra coisa muito interessante também é sobre como plantar a semente aqui nas bandejas olha só aqui para vocês observarem tem vídeo no canal outra coisa também que eu vou criar para ficar top de linha para vocês e vocês entenderem dessas roças que eu vou plantar aqui de tomate eu vou criar a playlist igualmente tem a playlist aqui da roça do Pementão ou só uma roça que tem uma playlist eu tenho certeza que estou ajudando você aí principalmente você que é iniciante e aí eu criando uma playlist todos os vídeos que eu fazer também da roça de tomate eu coloco nessa lista aí da playlist essa playlist vai estar lá toda a roça de tomate valeu? vai ficar muito top de linha aí para vocês verem a produção lembrando que o tomate que eu tirei há poucos dias agora deu top de linha alta de produção o Pementão também vem aqui com alta produção sempre você está vendo aí o meu trabalho e eu vou fazer dessa forma aí para estar ajudando vocês lembrando que esse aqui é o tomate determinado o outro está ali porque eu estou segurando a câmera aqui não tem como eu pegar ali mas vai ter aí muito vídeo muitas coisas novas para me estar compartilhando para vocês e lembrando que eu vou trazer muitas novidades sobre os controles de praga e doenças eu estou aí correndo atrás de coisas boas para estar compartilhando para vocês sempre eu estou aí buscando aí o que é melhor para estar ajudando a cada um de vocês principalmente na traça e a moça caminadora tem muita gente que tem dificuldade e eu estou correndo atrás para me estar encrontando coisas melhores para estar aí ajudando você e também sobrar dinheiro no bolso que isso aí é o fundamental é isso o custo ficar mais barato a gente por mais que vai isolar da roça vai mas aí procura aí umas inseticidas fugicidas as top de linha para estar aí compartilhando para vocês como fugicidas já tem mas a gente tem que correr atrás aí sobre da traça e da moça as caminadoras para me estar compartilhando para vocês porque esse canal meu é para isso para estar ajudando a cada um de vocês valeu então fica a dica para vocês lembrando que tem vídeo no canal também ensinando qual a lua ideal mas eu já falei que é boa e da nova até a crescente nesse plantio e do substrato também já tem vídeo eu compartilhando como você está aí utilizando ok e